Os motoristas que andam pelo Garavelo B em Goiânia praticamente dirigem às escuras. É que quase não há sinalizações de trânsito. Todo mundo quer a sua mão, ninguém respeita ninguém, acidente é constante. Do jeito que o pessoal vem de lá e passa direto, não tem mão, nem tem nada. É um grande desafio, né? É, verdade. Nós estamos agora no cruzamento entre a 19B e a 1B. Agora são 10 horas da manhã e o movimento por aqui, neste momento, é bem tranquilo. Mas no horário de pico é intensificado. E a gente percebe que, olha só, a faixa central está completamente apagada. Não há sinalização de pare, nem pintada na pista, nem também em placas. Faixa de pedestre não existe. E segundo os moradores, o resultado disso são os acidentes. A gente tem que andar bem prevenido, porque senão é atropelado. Esses dias eu fui uma feira que tem ali para cima, não tem calçada. Para a gente andar, muito difícil andar, principalmente com criança. O William é presidente da Associação de Moradores do Bairro. Ele coleciona ofícios enviados para a Prefeitura. Solistações de sinalização que não foram atendidas. Nós não estamos pedindo nada de graça. Nós somos eleitores, nós somos pagadores de imposto e caro ainda, imposto caro. E eles precisam de fazer o que nós precisamos. O básico, uma faixa de pedestre, um pare para que os idosos possam andar com mais tranquilidade dentro do setor. Porque é difícil. Problemão, né? Sobre esse problema, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade, mas ainda não fomos respondidos. A SMM ainda não se manifestou a respeito do pedido de sinalização dos moradores do Garavelo B em Goiânia, bem próximo à divisa de Goiânia com a Aparecida.